Música 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 Foda-se. Tá tudo bem. Ai, deixa eu... Vai. Agora que tá molhado, vai ficar mais top. Olha meus pés, gente. Caralho, você tá toda cagada já. Foda-se. Episódio 1. Falecendo na ladeira. Vai. Mano. 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 Boa. Chupa. Chupa. Ah, não. Vem cá. Meu Deus, ficou uma linda que você é. Ai. Bia já pegou a prática, né? Sacanagem. A gente tá treinando. Nada a ver, nada a ver. Não tem que treinar nada. Ah, tá bom. A gente é talento. Bora. Tá valendo o quê? Dá essas pernas longas aqui, Marcelo. Aí o teu papelão sabe que ele tá, tipo, se desfazendo. Foda-se. Foda-se. Vai, 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 vai. Não, tranquilo. Calma, no já. Bom. Não, mas a Fernanda vai deixar. Jogo limpo, competidores sem roubar. Só na minha frente, peraí. 3, 2, 1. Valeu. Olha o joelho do meu. Boa sorte. Mentira 3, 2, 1 Calma, você saiu E eu aqui, ó Correndo com uma pelota Mano do céu A minha fé Lúcia Lúcia Sai, ó Santana Luz 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 Bom show agora aí, ó, no estado. Suei pouco. Minhas amigas vieram lá de São Paulo pro meu show, isso que é amizade verdadeira, olha. É um turnê, tá tipo... Turnê? Ô, é, fala comigo. A gente veio na caravana. Caravana daqui a pouco. Aí, radical, radical, hein? Radical, empacada. Hashtag empacada. Vai que dá, vai que dá. Foca o força e pega o papelão, onde ela foi parar? Não consigo achar ela. Vai, Mara! Vai, Mara! Vai, Mara! Vai, Mara! Ah, fica aí, Mara. E aí, Mara!